O que acontece se tiver a degeneração macular e optar por não fazer as injeções? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também algum comentário, porque é o maior prazer responder aos comentários de vocês e dependendo até da pergunta, como é o caso de hoje, a pergunta vira um vídeo. Ou seja, hoje nós vamos tirar a dúvida de um seguidor aqui do canal. E ele faz uma pergunta muito importante, porque ele questiona o que acontece se a pessoa tem a degeneração macular exudativa e não quiser fazer as injeções, perguntando se isso vai acarretar algum problema. A degeneração macular relacionada à idade, como o próprio nome diz, é uma doença que afeta a parte central da retina, que é chamada de mácula, em pessoas idosas. E ela pode levar a uma perda muito acentuada da visão. Existe a degeneração seca, que acomete a maioria dos pacientes e que leva a uma perda bem lenta da visão, uma perda lenta e progressiva, e a forma exudativa, que afeta cerca de 10% dos pacientes e é bem mais agressiva. Muitas vezes, de uma hora para a outra, de um dia para o outro, o paciente já percebe que a visão está piorando de forma acentuada. Inclusive, muitas vezes, formando uma mancha na área central da visão, que pode até bloquear a visão e formar metamorfopsia, que é a distorção da imagem. Há cerca de 15 anos atrás, nós simplesmente não tínhamos um tratamento realmente efetivo para a degeneração macular. E os pacientes acabavam com a doença evoluindo sem ter um tratamento. O que isso acarreta? Na realidade, a degeneração macular do tipo seco nem precisa de injeções. A que precisa é exatamente o tipo exudativo, que é o mais agressivo. Na grande maioria dos casos, quando o tratamento não é feito, acaba se formando uma mancha grande no centro da visão da pessoa, que é causada pela cicatrização da membrana neovascular, que é a lesão que se forma embaixo da retina das pessoas que têm esta doença. E realmente, isso atrapalha muito a visão. Uma pessoa que tem uma degeneração macular exudativa avançada, muitas vezes não consegue ler, não consegue reconhecer pessoas, e acaba tendo apenas a visão periférica. Ou seja, lados, lados, a pessoa ainda enxerga. Mas com a visão periférica, infelizmente, nós não temos nitidez. Ou seja, a pessoa pode continuar caminhando, a pessoa vai saber se é dia ou noite, mas aquelas tarefas mais delicadas, como ler, por exemplo, ela provavelmente não vai conseguir fazer. E do ponto de vista médico, se a pessoa tem uma degeneração macular exudativa e está indicado o tratamento, não existe alguma desculpa racional para não fazê-lo. Porque nós sabemos que o prejuízo à visão vai ser grande, e depois que a lesão está muito avançada, muitas vezes já formando cicatriz, aí não adianta mais fazer o tratamento, porque nós não vamos mais conseguir reverter a perda de visão. É claro, em alguns casos nós até conseguimos estabilizar o quadro nas situações avançadas, mas para obtermos uma melhora significativa, quanto antes é iniciado o tratamento, melhor para o paciente. Então, se você tem indicação de fazer injeção intravitra e está com alguma dúvida, é bom parar e conversar direitinho com o médico para que ele tire todas as suas dúvidas e você possa fazer o tratamento da forma mais correta possível. E se você continuar com alguma dúvida, por favor, deixe mais alguma pergunta aqui no canal, nós vamos ter prazer em responder. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinê Vitreo.